O julgamento do caso Bárbara Richardelli movimenta o fórum da Prainha, em Vila Velha. O pai do acusado divulgou uma carta em que pede perdão a Deus e a sociedade pelo crime que o filho cometeu. Segue se recuperando o médico que recebeu o coração de jovem morto em assalto. O caso chama a atenção para a fila de pessoas à espera de doadores. Luma vive há quatro meses com um novo coração e sabe da importância desse gesto. O caso da cabeleireira assassinada na serra. O marido da vítima foi preso acusado de ser o mandante do crime. Outros dois suspeitos também foram detidos. Há revolta da população. Assaltantes são agredidos depois de roubar celular de vítimas. Tudo foi registrado por amigos do TN. Empresa Capixaba é alvo de operação da Polícia Federal. Um desdobramento da Lava Jato. A construtora está na lista de investigados e pode ter sido beneficiada em fraudes licitatórias de obras da Ferrovia Norte-Sul. Adolescentes são flagrados com mais de 100 quilos de maconha em Viana. Assaltantes tentam invadir casa de policial e um deles acaba morto pelo PM. E artistas numa corrente do bem. Eles vão promover um show para arrecadar recursos para tratamento de Alexandre Lima. O músico está em coma há mais de dois anos depois de sofrer um grave problema cardíaco. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O julgamento do caso Bárbara Richardelli. O acusado foi condenado agora há pouco a 15 anos de prisão em regime fechado. Durante todo o dia o movimento foi intenso no Fórum da Prainha em Vila Velha. O julgamento foi reiniciado por volta das duas horas da tarde. A defesa de Bárbara Richardelli explorou cada detalhe do crime confessado por Cristian Cunha aos integrantes do júri. Bárbara foi brutalmente assassinada no dia 17 de março de 2014. O crime aconteceu dentro de um canteiro de obras em Vila Velha. A vítima foi estrangulada e golpeada várias vezes por Cristian com uma cavadeira de obra. Depois do crime, o ex-namorado abandonou o corpo de Bárbara às margens da rodovia Darly Santos. Cristian Cunha está mais magro e durante todo o julgamento permaneceu a maior parte do tempo de cabeça baixa. Em depoimento, ele ainda disse que foi motivado a matar Bárbara Richardelli, porque a jovem teria dito que tinha um novo namorado, que era mais forte do que ele. A versão foi contestada por amigos de Bárbara, familiares e a defesa. Antes de morrer, a vítima não havia relatado que tinha um novo relacionamento. O júri popular, composto por cinco mulheres e dois homens, escutava atentamente cada detalhe. Em frente ao Fórum da Praim e Vila Velha, cartazes de apoio à família de Bárbara. Por ser uma testemunha, a mãe da jovem, dona Selma, não pôde comentar sobre a primeira parte do julgamento. Selma recebia apoio de outras duas mães que, assim como ela, vivem o luto da perda de uma filha. Dona Neise, mãe de Gabriele, de 19 anos, morta em 10 de abril de 2014, falou sobre a importância deste apoio. Nosso caso ainda não teve o julgamento. No meu caso, eu espero muito da justiça, porque só um dos acusados que permanece preso, o Lucas, continua solto. Então, a gente fica assim, uma sentindo a dor da outra, uma sofrendo com a outra, porque, na verdade, é a mesma dor que a gente está passando, né? Então, a gente não se abandona, a gente está junto para tudo, e uma apoiando a outra. Já a dona Penha, mãe da jovem Franciele, morta em 24 de junho do mesmo ano, falou o que espera deste julgamento. Que ele seja condenado, que ele pague pelo que fez, porque a dor que a dona Selma está sentindo, eu também sinto. A gente todos sente a mesma dor e que ele pague. E 30 anos é pouco. Pois é, ele foi condenado a 15 anos de prisão. E numa carta divulgada à imprensa, o pai do condenado pede perdão à sociedade e à família de Bárbara. O júri de hoje define a condenação de meu filho, mas, independentemente do resultado, a Bárbara não volta mais. Ficará nas lembranças de todos nós. Me importo, sim, e muito com os sentimentos da mãe de Bárbara. Penso na dor desta mãe todos os dias. Sinto vontade de dar um abraço nela e pedir perdão pelo meu filho, mesmo que ela não o perdoe. Sei que meu filho fez a pior coisa que um ser humano possa fazer. E, independente da motivação, eu, minha família, a sociedade e a justiça, estamos juntos em busca de justiça. Mas é civilizado que tenhamos um julgamento na forma da lei. Em hipótese alguma e em nenhum momento, eu desejei uma absolvição para meu filho. E ele sabe disso e concorda comigo. Eu e ele debatemos muito isso e o arrependimento está nítido nele. Porém, o arrependimento é importante, mas não trará a Bárbara de volta. É lamentável, mas só me resta pedir perdão a Deus e a sociedade pelo crime que meu filho cometeu. Mais uma vez, eu afirmo que meu compromisso com a sociedade será cumprido e do meu filho com a justiça também. Não há justiça sem respeito à lei. Atenciosamente assina Eduardo Cunha. E só reforçando, Cristian Cunha foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pela maioria do júri. A empresa Capsaba é alvo da Operação Lava Jato. A construtora aparece na lista de investigados por participação em consórcios que podem ter sido beneficiados por fraude em licitações. Agentes da Polícia Federal foram até a sede da empresa na Serra para tomar depoimento de alguns funcionários e analisar documentos. A empresa Pelicano Construções aparece na lista de investigados da Operação Tabela Periódica, que seria um desdobramento da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Segundo as investigações do Ministério Público Federal de Goiás, há indícios de beneficiamento de empresas em licitações, formação de cartel, fraude, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com as investigações, a Pelicano teria sido contratada por uma das empresas investigadas na Operação Lava Jato, que é a Camargo Correia. O trabalho da empresa Capsaba seria executar serviços na Ferrovia Norte-Sul, que fica em Campo Limpo, Estado de Goiás. A empresa Capsaba, que atua no ramo de construção e manutenção de estradas e ferrovias, esclareceu por meio de um comunicado que não cometeu qualquer tipo de irregularidade e que vai colaborar com as investigações. A operação acontece ao mesmo tempo no Espírito Santo e em mais oito estados, incluindo Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Bandidos tentaram invadir a casa de um policial militar em Vila Velha e, na troca de tiros, o PM matou um deles. O criminoso era conhecido por ostentar armas na internet. Aleph Vinícius, filho da Silvia, tinha 23 anos. Apesar de jovem, era muito conhecido pela polícia. Tinha várias passagens na justiça por diversos crimes. O rapaz era chamado de Sacolinha da IDC, referência ao bairro Ilha da Conceição, onde traficava. Nas redes sociais, gostava de aparecer ostentando armas de grosso calibre. Aleph foi praticar um assalto com mais quatro comparsas em um imóvel residencial em Vila Velha. Ao abordar um dos moradores, se deparou com um policial militar que revidou os tiros que o criminoso efetuou em sua direção. Por volta de 10h30 da noite, quando os bandidos invadiram um imóvel onde mora um policial militar em Itaparica, Vila Velha. Primeiro, eles abordaram um homem que mora no primeiro andar, entraram na casa dele, roubaram vários pertences e o obrigaram a subir para o segundo andar e chamar o vizinho. Lá, também roubaram vários objetos e também obrigaram a vítima a subir para o terceiro andar e chamar o vizinho. Foi nessa abordagem que a troca de tiros aconteceu. De acordo com a ocorrência, Aleph estava encapuzado e com a arma em punho. Quando o policial abriu a porta, o assaltante a empurrou e gritou, perdeu, perdeu. Rapidamente, o soldado pegou a arma que estava numa mesa ao lado. O bandido viu, atirou, o PM revidou para se defender e o acertou. Os outros suspeitos continuam foragidos. Hoje, vamos conhecer a Luma. Há quatro meses, bate no peito da jovem um novo coração. Assim como o médico Rogério Guasti, ela foi presenteada pelo gesto de solidariedade de uma família que escolheu a doação de um órgão. Há cerca de quatro meses, Luna ganhou uma vida nova. Ela fez um transplante de coração e agora pode voltar a ter uma rotina normal no dia a dia. A qualidade de vida melhorou muito em comparação à vida que eu tinha antes, né? Porque eu não podia fazer nada. Hoje eu posso fazer tudo, então, sem comparação. Foram cinco anos convivendo com uma doença no coração. Através de um gesto de outras famílias que doam os órgãos, que a gente pode ter essa emoção, essa vontade de viver de novo. Porque até então eu já estava me intrigando. Outras três pessoas aqui no estado também receberam um novo coração neste ano. O transplante mais recente foi feito ontem. O médico Rogério Guasti passou pela cirurgia neste hospital particular em Cariacica. Ele ganhou o órgão de um jovem mineiro de 24 anos. Douglas Henrique Valeriano da Silva levou um tiro na cabeça durante um assalto. O rapaz teve morte cerebral e a família decidiu doar o órgão. Mas a lista de espera aqui no Espírito Santo ainda é grande. Pelo menos mil pessoas estão na expectativa, segundo a Secretaria de Saúde aqui do estado. Os órgãos mais esperados são o coração, fígado, rim e também as córneas. A gente tem muita recusa familiar e a gente acredita que um dos motivos esteja a insegurança das famílias. E a gente quer passar que o diagnóstico de morte encefálica é muito seguro e é inequívoco e é um quadro irreversível. Para que essas famílias tenham a segurança de decidir e optar pela doação. E a outra questão também é debater mais esse assunto para a pessoa manifestar a vontade de doar. Luma afirma que acompanhou o caso do doutor Rogério e torce para que ele se recupere. É uma mistura de emoção que a gente não tem nem como explicar. Nossa, e eu estou muito feliz por ele, eu estou torcendo muito pela melhora dele. O estado de saúde do médico Rogério Guasti continua grave, mas apresentou nas últimas 24 horas uma discreta melhora, o que já é muito bom. Marido de cabeleireira assassinada na Serra é preso, acusado de ser o mandante do crime. Outros dois suspeitos de envolvimento também foram detidos. A polícia apresentou três suspeitos de terem envolvimento na morte da cabeleireira Senira dos Santos, de 45 anos. O crime aconteceu em março do ano passado, no bairro Nova Carapina 1, na Serra. Segundo as investigações, Edmar Barbosa da Silva, de 21 anos, entrou no salão de beleza e assassinou a vítima com dois tiros na cabeça. Ele confessa que matou a cabeleireira e que recebeu pelo crime. Eu era usuário de droga, então eu errei, eu estou aqui, eu quero pagar o meu erro. Você foi contratado para isso? Eu fui contratado para isso. Você recebeu qualquer coisa? Não importa o valor da quantia. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, o mandante do assassinato é Robinson Martins da Silva, de 47 anos, que na época era companheiro da vítima. A cabeleireira estaria desconfiando de uma suposta traição. Além disso, Robinson teria interesse nos bens da vítima. Para isso, ele teria contratado Genival Manuel dos Santos, de 37 anos, preso na semana passada. Segundo a polícia, Robinson teria dado um valor de 7 mil reais a Genival para que pudesse planejar o crime. O esposo da vítima, que é o Robinson, foi o mandante do crime. O Genival, que foi o que a gente foi buscar lá em Belo Horizonte, foi o que intermediou a contratação dos dois executores. A justificativa que nós conseguimos obter durante as investigações foi que o Robinson teria um relacionamento extraconjugal, que com a descoberta através da esposa dele, ela poderia tirar o dinheiro que ele tinha adquirido. Eu fiz uma coisa que eu não pensei direito e fui muito induzido também nas coisas que eu fiz. Eu queria que ele me perdoasse, que Deus me perdoasse também. O outro suspeito é Jonathan dos Santos Rodrigues, de 26 anos. Ele teria dado fuga ao assassino neste carro. Todos eles vão responder por homicídio qualificado, no entanto, o Robinson vai responder pelo feminicídio, e os demais vão responder pelo homicídio qualificado em razão da paga de recompensa. Bandidos são agredidos por vítimas e populares. São dois casos enviados por amigos do TN. A primeira delas aconteceu na feira do Aribiri, em Vila Velha. Foi bem cedinho, por volta das seis e meia da manhã. Este rapaz, que leva uns sopapos, foi flagrado pelo dono de uma das bancas, furtando um celular. Ele avisou a vítima e o resultado foi esse aí. Depois de apanhar do dono do telefone e de algumas outras pessoas que viram a cena, o rapaz resolveu devolver o aparelho. Quem mandou as imagens para a gente foi o Claudio. Já a Kélita registrou um tumulto que aconteceu quando ela estava no ônibus da linha 506, terminal de Laranjeiras e terminal de Itacibá. Este homem apanhou bastante depois de tentar furtar passageiros em um ônibus. Puxado para todos os lados, acabou perdendo as calças. Quem tentou impedir também levou bronca. Já recomposto, o suspeito continuou apanhando. Levou tapas, socos, chutes. As agressões só pararam quando a polícia chegou no local. Todos os ladrões tinham que fazer isso com ele.